Bom, agora a gente vai começar a brincar com os addons, eu chamo de addons, pode ser que a galera fala outro nome, addons, tá ligado? Alguma coisa assim, eu chamo de addons, então a gente vai começar a criar o nosso, a nossa central multimídia. Nesse tutorial a gente vai aprender aí com os addons, cara, como fazer download do filme sozinho, automático, filme que você quiser, série automática, então vamos lá. Bom, eu vou usar um pendrive como se fosse um HD e eu quero mostrar pra vocês a estrutura aqui, ó. A estrutura ficou assim, ó, um pendrive de 16GB, no caso você coloca seu HD, tem uma pasta de downloads, uma de movies, outra de tv shows, outra addons. Você pode trocar os nomes, tá? Não importa. Pode ser filmes, séries, e aqui dentro de downloads tem incoming, incoming é fazendo download, sabe, em andamento. Aqui os filmes quando terminar de fazer o download, e aqui as séries quando terminar de fazer o download, em tv shows, beleza? Só pra você ficar ligado, que a gente vai usar esse pendrive como se fosse um HD. Lembrando que o pendrive tem que estar em XFAT, quando você vem aqui em propriedades, ó, ele tem que estar aqui, ó, XFAT. É, por quê? Porque o FAT32 tem a alimentação de 4GB por arquivo, se você quiser passar um arquivo maior, você não vai conseguir. Então o XFAT, ele deixa passar. A gente vai instalar o... O ADDON, né, o repositório do Toradia, o nome. Eu não sei pronunciar o nome dele, desse repositório, mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. A gente vai... Eu vou deixar o link por aí, né? Vai estar no YouTube... Vai estar na descrição do YouTube, tá? Se você não sabe, a gente tem um canal no YouTube chamado MonkeyNewsBR, tá? Então, vamos lá. Aqui no repositório, você vai fazer o seguinte. Você vai descer e tem aqui, ó, install the ADDON repository. Você clica, ele pede pra fazer o download. Eu vou fazer o download lá no pendrive, aqui na pasta addon. Beleza. A gente só precisa desse... Desse repositório pra instalar os ADDONs. Os ADDONs é praticamente apps que você pode instalar dentro do seu code, tá? Agora que você já colocou aí o addon aí, o ADDON, no seu pendrive, tira o pendrive do PC e coloca no Raspberry. E é o seguinte, vamos abrir aqui a aba, né, de addons. E aqui em addons, é o seguinte, vamos clicar nessa caixinha aqui em cima, tá vendo, ó? Clica nela e aí tem aqui, ó, instalar a partir de um arquivo zip, que é exatamente o arquivo que a gente fez o download lá do GitHub. Então, vamos clicar aqui nessa opção. Por segurança, os addons de fontes desconhecidas estão desabilitados. Então, vamos clicar aqui em ajustes. E aí fontes desconhecidas, vamos habilitar. Ele dá o alerta, né, a gente dá um sim sem ler, a gente pode até ter vendido a nossa alma aí, sem saber. Aperta o ESC pra voltar uma tela e vamos clicar aqui de novo. Adicionar a partir de um arquivo zip. Ele pede pra você navegar até onde tá. E no caso meu aqui é o pendrive, 16 gigas, addons. E aqui tem o service toradia.zip. Eu não sei pronunciar esse nome. Ele falou que foi... Verifique o log para mais informações. Deu um erro ali. Ele pede pra restartar o code. Então, vamos restartar agora. Bom, agora que a gente já instalou, vamos lá em adicionar addons. Opa, deixa eu... É... Vamos lá. Vamos clicar aqui na caixinha. Vamos instalar via repositório. Todos os repositórios. Então, a gente pode vir aqui já, ó. Ó quantos repositórios tem. E aí, já tem aquele nós que a gente adicionou por último. Vamos clicar nele. Vamos aqui em addons de programas. Ah não, é de serviços. De serviços. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o transmission, cara. O transmission aí é um serviço de download de... P2P, cara. É o famoso torrentzinho. Então, vamos... Vamos clicar aqui no transmission. Vamos instalar. E aí, ele começa a fazer o download do nosso transmission. E, cara, eu vou te mostrar uma coisa que é muito legal. Você consegue fazer downloads via seu celular e mandar pro seu... É, pro seu Raspberry fazer o download, cara. É muito bacana isso. Bom, ele instalou, aparentemente, aqui, né? Tá ao totalizar, configurar. Vamos vir aqui em configurar. Ele fala que é a porta, tá vendo? Aqui, ó. 90, 91. Certo. Bom, e aqui, agora com os ajustes, né? Aberto aí do nosso transmission. A gente coloca aqui, ó. Tá vendo? No IP, é qualquer um, ponto, qualquer um, ponto, qualquer um, ponto, qualquer um. A porta é 90, 91. É, usuário e senha não tem aqui, então, tudo bem. E aqui, a gente vai alterar, ó. Essas pastas. Tá vendo, ó. Vamos colocar aqui, ó. É, as pastas incompletas, né? As incompletas é pra onde? Vamos lá. Vamos mudar aqui as incompletas. Vamos subir tudo aqui, ó. Que ele vai mostrar o nosso pendrive. Aqui, ó. Tá no nosso pendrive. Downloads. Incoming. Que é os incompletos. Vamos dar um ok. Beleza? E aí, os downloads, cara. Vamos colocar na pasta downloads mesmo. Vamos subir até aparecer aqui o nosso pendrive. Vamos no pendrive. Downloads. Ok. Vai ficar aqui na pasta downloads. Watts. Não vou mexer no Watts. Vamos dar um ok aqui. E tranquilo. É... A gente já configurou. Traz um pouco, né? Do nosso transmission. E aí, a gente precisa saber o nosso IP. Porque a gente vai começar a acessar do nosso navegador. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês como faz pra ver o IP. Que é aqui na engrenagem, né? E aí, tem aqui dados do sistema. Dos dados do sistema, ele mostra o nosso IP aqui, ó. 192.168.15.115. E aí, agora eu vou abrir aqui o nosso... O navegadorzinho aqui. E, bom, aqui com o nosso navegadorzinho. Deixa eu abrir um pouco aqui pra ficar melhor pra vocês enxergar. Vamos colocar aí o 192.168.15.115. E lembra da porta que é 90.91? Vamos colocar aqui 90.91. E aí, ele já abriu aqui o nosso transmission, cara. Olha que bacana. Muito bacana isso, cara. A gente vai poder agora fazer downloads aí via torrent. Através do nosso Raspberry Pi. Então, vamos clicar aqui. Vamos editar as preferências. Ele pede pra fazer os downloads aqui, ó. Em barra downloads, tá certo. Tá ok. É... Upload. A gente pode limitar aqui o upload. Ó, alternativa. Pode fazer scheduler. É, o esquema de fazer esses schedulers. Schedules é... O horário, o cronograma, tu sabe? Por exemplo, aqui. Se eu habilitar o scheduler aqui, é... Por exemplo, das nove às cinco, todos os dias, o torrent vai funcionar. Entendeu? Então, por exemplo, é o meu horário de trabalho. Então, eu posso deixar o torrent fazendo os downloads. À noite, quando eu quiser assistir, ele não vai estar funcionando o torrent. Então, o processamento do Raspberry vai parar e vai... Ele vai dar um save, né? Aí, o nosso... O que vai acontecer? O nosso Raspberry vai parar de trabalhar nos torrents e vai trabalhar mais na reprodução das coisas. Dos filmes que eu vou assistir, etc. Bom, e você pode aí definir o usuário e senha para abrir o seu transmission, né? É, lá naquela parte onde a gente viu as portas, você pode definir lá o usuário e senha para configurar os seus torrents. Por exemplo, eu estou aqui. É... Vou procurar alguma coisa, aí eu venho aqui e coloco o link. Por exemplo, venho aqui, ó. Escolho... Em vez, posso... Deixa eu fechar isso aqui. Eu posso escolher o arquivo torrent ou simplesmente posso colocar o link aqui. Um exemplo bem besta. Eu selecionei meu arquivo torrent aqui, ó. É um... É... Pplware, né? E eu vou dar aqui um upload. E aí, ele vai começar a fazer o download desse arquivo aqui. O Pplware é uma distro pro Raspberry também. Então, ó, tá vendo? É 13 gigas. E aí, ele começa a fazer o download. Eu vou pausar aqui. Eu vou... Na verdade, eu vou dar um stop, remover. Porque eu não quero fazer o download disso. Ou senão, se você tiver a URL, você joga ali e dá um upload também que ele vai buscar, tá? Esse aqui é o... Essa aqui foi a nossa parte do transmission. E aí, eu vou... Obrigado.